Eu não sou capaz A minha paz Eu não sei quem sou Sem o teu amor Sempre vou te lembrar Onde quer que eu vá Eu vou fazer de tudo Sempre por nós dois Pois é que um dia Vamos se encontrar depois A gente vai se amar E eu te esperarei Pra gente se amar Mais uma vez Você é meu gás Eu te amo demais As melhores lembranças Só você me traz Saudade com O tempo nos afastou Mas mesmo assim Não paro de te lembrar Essa canção é sua Eu fiz só pra você É só mais linda Que eu consegui escrever O tempo vai passar E eu te esperarei Pra tudo sempre E eu te amarei Eu te amarei Eu te amarei Eu te amarei Saudade com o tempo Eu te amarei Você é meu gás E eu te amarei Eu te amarei Eu te amarei Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Por todo esse tempo me enganou Acreditei nesse falso amor Agora me diz que tudo acabou Você vai pagar por tudo que fez Vai se arrepender, vai querer voltar Não vou perdoar você outra vez Você vai pagar por tudo que fez Vai se arrepender, vai querer voltar Não vou perdoar você outra vez Não vou perdoar É pra dançar Sinto dos teclados E pra dançar Sinto dos teclados Quando eu vi aquela planta passando na minha frente Viajei no movimento Na hora na minha mente Passou porra de repente Imagina tudo dentro Tudo dentro da loucura Tu deve ser a cura Com o meu velho sofrimento Tu nem tem frescura E deve ser pura Mas ninguém é puro mesmo Então viaja de avião Uma princesa com pressão Sinto a curva do malvadão Ela joga peixe, faz caramba Quatro, quatro, que tesão Vai focar no meu coração E deixa ela passar De câmera preta Até vagabundo se orienta Usa do calçadão O povo comenta O tempero dela tem pimenta Quando eu vi aquela planta passando na minha frente Viajei no movimento Na hora na minha mente Passou porra de repente Imagina tudo dentro Tudo dentro da loucura Tu deve ser a cura Com o meu velho sofrimento Tu nem tem frescura Nem deve ser pura Mas ninguém é puro mesmo Então viaja de avião Uma princesa Uma pressão Samba, urbano Do malvadão Ela joga peixe, faz caramba Quatro, quatro, que tesão Vai focar no meu coração Deixa ela passar De câmera preta Até vagabundo se orienta Usa do calçadão O povo comenta O tempero dela tem pimenta Eita bacana pessoal Sino dos teclados Na nossa live A nossa live Que é uma carreta que nós fazemos Eu faço uma carreta E nós roda até duas horas Com as músicas do cantor Um CD, dois CDs A gente toca tudo Hoje é 15 minutinhos Então abraço também Abraço também para Dauan Ferreira Divulgações Canal Nostáldico Rodney de Souza Edson Pachano Sofia Bia Edson CDs Italo Alencar Portal do Brega Portal do Arrocha Lavindo Brega Toda essa turma aí Bacana Então Paulinho Divulgações Vamos que vamos Pessoal Vamos Estamos em São Paulo Vamos até ali na frente Então abraço aí A todo mundo Do Chatlob Vamos Achar os likes Vamos que vamos Solta mais uma E pra dançar Sendo os tecladuras Todo dia no meu quarto Eu a vejo mais bonita Se arruma e se cura Mais um dia de sufoco Eu na rua quase louco Pensando nela Na cabeça sua imagem E no peito uma vontade De ser o meio dela Eu de volta do trabalho Vou de novo pro meu quarto Vou te olhar na minha janela Solido Quando a luz se apaga Eu de novo lá em casa Morrendo de novo por ela Solida Que minha alma extravaza Não suporto a vontade De fazer amor com ela Todo dia no meu quarto Eu a vejo mais bonita Se arruma e se cura Se arruma e se cura Mais um dia de sufoco Eu na rua e se cura Eu na rua quase louco Pensando nela Solida Solida Que minha alma extravaza Não suporto a vontade De fazer amor com ela Solida Quando a luz se apaga Eu de novo lá em casa Morrendo de amor Solida 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 Que minha alma extravaza Não suporto a vontade De fazer amor com ela Morrendo de amor com ela Eu na rua Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Eu quis te falar Eu te amo Ah, eu amo Eu te amo Eu te amo Ah, eu amo Eu te amo A carta já não adianta mais Quero ouvir a sua voz Vou telefonar dizendo Que eu estou quase morrendo De saudade de você Eu te amo Ah, eu amo Eu te amo Eu te amo Ah, eu amo Eu te amo Oh, oh No mais do dia que eu Puder te encontrar Eu quero falar O quanto eu sofri Por todo esse tempo Que eu quis te falar Eu te amo Eu te amo Ah, eu amo Eu te amo Eu te amo Oh, oh Oh, oh Eu te amo Eu te amo Ah, eu amo Eu te amo Oh, oh, oh Bacana demais Cido dos teclados É forró Da melhor qualidade Hein, pessoal Vamos aguardar Hoje é Ficamos com esses 17 minutos Aqui E da carreta É até duas horas Hein Abraça aí o pessoal do Chat Love Abraça a todos Sucesso Cido dos teclados Valeu Fui